E aí pessoal do YouTube, e aí galera da Guilda dos Alchemistas. Hoje é dia 15 de setembro e saiu as novidades das montarias, né? As atualizações que estavam previstas para sair no sistema de montarias. Eu entrei aqui no preview para fazer alguns testes e tentar entender um pouco os cálculos do sistema. Eu já entrei lá no live e mexi um pouco na questão dos status que mudaram, Então comparando alguns status, por exemplo, o Swarm, a skill do Swarm que dava 5%, agora está dando 7.1 neste exemplo aqui. Já lá no live eu estou com 40%, aqui eu estou com 42, lá no live está dando 7.0. Então a gente já vê aqui que esse booster que vai ter aqui, ele vai interferir diretamente nos combat powers e dos equipos power. Onde deveria ser 10.000 de power está dando 7.100. Outras passivas como o de HP, que mudaram o ícone, que era esse o ícone de equipe power de HP. E agora é esse aqui da mão. 28.000, que deveria ser 50.000 do Arthur Serap. Eu vou tentar fazer uns testes dando upgrade nessas montarias que eu tenho aqui, para mostrar para vocês também, testar como é que se sai esse boost aqui. A gente já viu aqui, aqui dá para ver, a montaria azul tem 2%, a montaria lendária 5%, a montaria épica 3%, a montaria verde é 1% que eu já vi em outro local aqui. A mítica eu ainda não vi, vou fazer um upgrade agora para poder ver. Eles colocaram token de compenho e token de montaria para vender no Tarmalune, trade bar. Então eu tenho aqui bastante trade bar guardado em algum lugar, aqui. Eu pego mais, não sei quanto é que eu vou gastar, vou pegar 4.000. Vou comprar o máximo de token aqui. Em compenhos temos o token de compenho por 3 Tarmalune, cada token. E na montaria também 3 Tarmalune em cada token. Dá para pegar 100 por vez, é o máximo aqui, vou pegar um monte. 300 Tarmalune para 100, 600 Tarmalune para o Pado da lendária para a mítica. São 200 tokens da lendária para a mítica. Por que eles não colocaram 999 logo? Já que estão colocando 3 dígitos aqui e está indo até 100, poderia ter até 999. Às vezes eu não entendo, por que eles fazem isso na hora de programar. Bom, eu vou pegar quantos tokens aqui? 1.500. Vamos dar upgrade aqui nesse T-rex. 200 tokens vão embora. T-rex mítico. Tem alguma informação que eu possa ver? O bônus do T-rex mítico. Eita, era para eu ter comparado os bônus. Eu tenho que comparar antes e depois. O T-rex mítico é o bônus de Power e Armor Penetration. Deixa eu botar em lista aqui, fica melhor para ver. E mudou os ícones, eu não sei mais nada. Power e Armor Penetration, 5 e 5. 5.500, 5.500. Ó, vamos dar a montaria de Power. A montaria de Power, ela está dando 7.000. 7.350. Quando o boost ele aumenta, tudo isso aqui vai aumentar. Ó, tá vendo que estava 7.1, agora está 7.4. A gente aumentou 5%. Quanto maior o boost, maior vai ser os bônus de... Dos... Combat Power, os danos também. Se for Combat Power de dano, vai ter... Vai aumentar o dano, a magnitude. Ó, 490. Você vai ver que depois vai aumentar aqui os 490 do Black Ice. E o Power está dando 7.000... 7.000 não. É 7.000, aqui. 7.350. Vamos dar mais um upgrade. Montaria mítica dá 10%. Então a lógica... Esse sistema de boost, ele pega os 10... As 10 montarias mais raras que você tiver. Então a lógica é você ter 10 montarias míticas. Para você conseguir 100% de boost. Vamos tentar pegar esse 100% de boost aqui. E ver como é que fica todos esses status aqui. Antes e depois. A montaria de Power. Deixa eu equipar ela aqui. Vamos dar o upgrade nele. Mítico. O Power dele foi para 11.400. É isso que eu estava querendo fazer o teste justamente no Preview por esse motivo. Veja só. Antes a gente tinha bônus específicos. Que eram datados como montarias épicas ou montarias lendárias. Se você tivesse uma montaria épica de Power. Você tinha um skill dessa amarela com 5.000 de Power fechado. Se você por acaso depois adquirisse uma de 10.000 de Power. Você ficava com uma de 5.000. E outra idêntica. No ícone idêntico e o nome idêntico também. Que era essa Dominant Force. Só que um com 5 e o outro com 10. Um referente a montaria épica e outro referente a montaria lendária. Se isso acontecer agora. Quando você equipa a montaria lendária. Você substitui o bônus antigo. É tanto que a gente estava com um bônus aqui de 7.000 e um pouco. 7.300 que era referente a montaria lendária. E agora a gente está com 11.400 que é referente a montaria mítica. Perceba que aqui 7.000 onde era 7.300 está 7.600. Então quando você aumenta o booster. Você aumenta todos os status obviamente. Porém se você aumentar a raridade de uma montaria específica. Aquela skill específica que ela representa. Vai ter um aumento referente a raridade. Vamos fazer outro exemplo para vocês entenderem. Eu vou usar como exemplo a montaria de HP. Para vocês terem uma noção. É a da mãozinha. Aqui a HP. Ok. 30.400. Vou até anotar aqui porque eu me perco tudo. Estamos com um booster de 52%. Veja que quando eu aumentar esse booster. Essa montaria de HP. Eu vou até ser assim na minha marca como principal. Essa montaria de HP aqui. Ela vai subir um pouco. Referente a porcentagem de booster. Vamos lá. Fazer o teste. Eu estou afirmando aqui. Eu posso estar errado. A gente vai descobrir agora. Vamos subir o tensor. Por exemplo. Dá upgrade no tensor. Upgrade. Tenser mítico. A gente volta no current. E a montaria aumentou 1.000 de HP. De 30.400 foi para 31.400. O booster aumentou em 5.000. Veja. Com 5%. A gente teve um aumento de 1.000. Teoricamente. Se eu der upgrade em outra montaria. Aumentando mais 5%. De booster. A gente vai ter. Mais ou menos. Mais 1.000 de aumento. Porém. A gente vai fazer esse upgrade na própria montaria de HP. A montaria que é responsável por esse buff aqui. E vocês vão ver que o aumento vai ser muito maior. Do que essa proporção de 1.000. Vamos aqui no estábulo. Será que dá para fazer upgrade direto daqui? Eu tenho que pôr ele no estábulo. Para poder dar upgrade. Provavelmente. Ok. O Arthur Serap. É porque aqui não mostra os status das montarias. Vamos lá. Estava 31. Ou até. Hoje aqui estava 31. E 400 com 57%. Então vamos ver quanto foi que aumentou agora. Eita. Toda vez eu clique errado aqui. 48.600. Então entenda. A gente também aumentou de 57% para 62% de booster. Também foi um aumento de 5% no booster total das montarias. Porém. Como eu fiz um upgrade na própria montaria de HP. Eu não tive um aumento proporcional ao booster. Eu tive um aumento proporcional à raridade da própria montaria que eu fiz o aumento. Aí vocês podem estar pensando. Pô. Mas. 48.000. Como é isso? Se a montaria lendária de HP já dava 50.000. Justamente. Todos os ratings foram reduzidos. Dos bônus. O bônus de power. Por exemplo. Ele já dava 10.000. No lendário. Aqui eu estou dando 12.000 no mítico. A de Armon Penetration. Aqui. 8.000. A de Armon Penetration já deveria ser 10.000 no lendário. Só que aqui está 8.000. Só que esses ratings. Além dele estar dando o Combined Ratings. Aqui embaixo. 3.000. Para quem não sabe. Esse Combined Ratings. Ele é. Ele dá status para todos os seus status. Ele faz esse valor aqui. Vamos tentar traduzir para vocês. Para quem não entende. Digamos aqui que são 3.037. Ele pega esse valor aqui. E combina esse valor com todos os seus ratings. Então veja só. Vou usar como exemplo. Alguma coisa que dê pouco rating. Por exemplo. Essa aqui de Awarin. Está dando 911. Eu vou equipar. Só para vocês terem uma noção. Vamos usar como exemplo aqui. Já calculou ali. Vamos usar como exemplo. Armon Penetration. 83.938. Depois eu tenho que notar. Porque é muito número. Agora lá. Nas montarias. E mudar. Tirar essa skill de 900 de Combined Rating. Para um de 3.037. Vai aumentar mais ou menos uns 2.000. Porque aqui já tem quase 1.000. Aqui é 3. Arredondando o cálculo. Então vai aumentar mais ou menos uns 2.000. A gente vai ver em tempo real. Não, já aumentou. Ah, não dá para usar como. Desculpa. Espera aí. Não dá porque aqui já dá. Armon Penetration. Vamos botar outro. Outra skill de 3.037 de Rating. Ah, pode ser qualquer outro. Eu vou colocar de Power. Que é 4.500. Então vai aumentar aí uns 3.500. Ó. Aí 87.500. Estava quanto? 83. E 900 foi para 87.500. Mais ou menos uns 3.000. De 83.000. 83 para 87.000. Já vai 4.000. Foi até mais o valor. Mais ou menos uns 4.000. Esse valor também é aplicado a todos os seus status. Não só Armon Penetration. Por exemplo. Aqui está 88.100. De defesa. Defesa 88.100. 150. Se eu trocar aqui o mesmo. Tirar esse de 4.500. E colocar aquele lá de 900. Ó. Um de 900 aqui. Ele vai sair de 88. A 84.100. Então todos os seus ratings. Sofre ação a essa combinação de ratings. Isso se aplica em qualquer coisa que dá rating. Tá pessoal? Ó. Aqui. Itens de Companion. 1.010 de rating. Significa que além dos status que os itens de Companion estão dando. Na combinação dos 3. A gente consegue 3.000 de ratings a mais em todos os status. É assim que funciona esse cálculo de ratings. Se eu estiver falando alguma média específica sobre esse cálculo. Alguém que tenha conhecimento pode falar aí nos comentários. Não tem problema nenhum. Eu posso estar falando merda de vez em quando. Às vezes você lê as coisas em tempo diferente. E acaba realmente fazendo os cálculos errados. Mas no geral é assim que funciona. Então aqui. Esse combinado de ratings não existia. Nas montarias. Ele só dava item level. Se eu não me engano era 200 de item level. Nas montarias lendárias. Algo assim. Agora ele tá dando esse status. Então. Ele baixou o status base. Mas tem esse rating pra calcular no geral. Acho que vai facilitar um pouco. Porque você coloca ali 10.000 de pau. E aí você ganha 3.000 de todos os status. Pô. Isso aí ajuda pra caramba. Explicado esse rating. Pra vocês não se confunderem na hora de testar aí. Suas montarias. E vamos continuar aqui no up. Então a gente sabe que. O booster ele aumenta. Todos os status. Tanto de combate. Como de equipe. Ó. O combate do suarmo. Que tava 7.0. Ou foi 7.1. 7.1. Foi pra 8.1. Com essas outras alterações que a gente fez. De 42 a gente aumentou 20%. Já do booster aqui no vídeo. E a gente teve um aumento de 1%. Em cada efeito ali do suarmo. E isso se aplica em tudo. Lembra do Black Ice. Do cavalo. Ele tava 400. Eu acho que era 500 e alguma coisa. Tá 810. Todos os rates eles aumentam. Olha. O T-Rex tá em 12% atualmente. Assim como as skills genéricas. Que eles adicionaram nas montarias de raridade mais baixa. Também sofrem por essa alteração. É pra quem não tá por dentro 100%. Essas montarias mais simples. Verdes e azuis. Eu acho que todas as montarias agora. Até as brancas provavelmente. Vão dar algum status. Tanto de equipe. Como de combat power. São esses combat powers aqui. Genéricos. Que é um dano grande em área. Ao ver. Em vários inimigos. Esse aqui que é uma cura. Pra você com essa magnitude aqui. 6.5 atualmente. E esse aqui do pezinho do cavalo. Que é um dano single target mais alto. Essas três. Vão estar na maioria das montarias aí. São genéricas que eles criaram. Tá. Eu vim só fazer o teste aqui. Tô acabando meio que explicando alguns detalhes. Pra pessoal que tá por fora das mudanças. Mas o foco aqui é fazer os testes do upgrade. Vamos lá. Eu vou dar mais um upgrade aqui. E você vai dar um upgrade em tudo. Pronto. A gente tá com cinco montarias míticas. E 67% de ratings. O suarme foi pra. Uou. Como assim o suarme foi pra 13%. Foi um aumento de 5%. Ah é porque eu upei o próprio suarme. Vocês viram agora a diferença. Meu pai de céu. Olha isso. Isso aqui é muito roubado. A gente tava dando upgrade nesses aqui. O suarme foi o último que eu dei upgrade agora. E esses que eu fui dando upgrade. Foi aumentando ali. 0.1 pouquinho no suarme. Até chegar em 1% a mais. Quando eu dei. Tava em 8.1%. Quando eu dei upgrade no lendário. Do suarme que ele foi pro mítico. Quando eu clico em carácter. Nossa. Ele foi pra. 13%. Foi um aumento de 5%. Uma tacada só. Isso aqui é muito. Eu acho que ele vai ficar com 15%. Quando tiver no 100% aqui de booster. Bora ver né. Deixa eu ver. Eu queria ver uma coisa. O combi. O combi de ratings também aumenta. Lembra que tava 3.000. 0.37%. Agora tá 3.131. Aquele que tava 4.500. Tá 4.600. Então. Aumentando o booster da montaria. Automaticamente aumenta todos os seus status. Dos equipes powers. E dos combates powers. E também aumenta. O combi de ratings. Então você vai ter. Você ganha status no fim das contas. Mesmo que você não mude os equipes que tem aqui. Você vai ganhar status no final. Só em aumentar o booster. Isso aqui também é muito bom. Gostei. Gostei desse detalhe. Tá. Agora eu vou trocar todas essas montarias de estábulo. Vamos fazer um teste de montaria de... Uma montaria branca. Eu vou upar uma montaria branca até o mítico. Como é que eu tô de... Agora eu vou precisar de muito mais tokens. Que eu só tô com 500. Não se preocupem pessoal. Vocês vão demorar provavelmente... Uns 5 anos upando essas coisas. Mentira. Não sei como é que vai ser. O fato desses tokens de companhia e de montaria estarem no trade bar facilita bastante pra quem tem VIP. Pra quem não sabe. Você consegue praticamente o VIP de graça dentro do level inter. Então é só se organizar. Não vou dizer que é uma coisa super fácil. Mas é só se organizar que você pega o VIP de graça. E com o VIP você pega uma chave diária. Consegue essas barrinhas aqui dia a dia. São pouquinhas. Mas você vai juntando. Vai comprando os tokens. E vai dando upgrade aos poucos na sua montaria. E tem outras fontes também. Obviamente. Eles disseram que esses tokens vão vir em eventos. Vão vir... Não vão vir de farm. O que vai vir de farm são os colares. Que por sinal eu vou tentar abordar com vocês aqui. Os colares vão vir de farm. E também vai vir na loja de zen. Os tokens vão vir de evento. E loja de zen. E trade bar. Será que tem colar? Eu acho que não tem colar no trade bar. Se tivesse que colar no trade bar também seria legal. Insignia. Uma coisa interessante que eles fizeram. Que eu achei ruim. Porém achei interessante. Eu não vou dizer que eu achei bom. Porque a gente nunca acha bom. Coisas que dificultam a nossa vida. Mas eles pegaram. Para dar upgrade nos colares. Que os colares vão entrar aqui. Eles pediram. Mark of Potence. Além do ponto de refino. Mark of Potence como reagente. As pedras específicas que eles lançaram. Que são reagentes de colares. E pontos de insignia. Aqueles fragmentos de insignia. Que a gente junta aqui. Descartando a insignia. Convertendo nesses pontinhos. Uma montaria branca da 0.5. A montaria verde. Ah legal é que não é tão caro para upar. Embora que não valha a pena. Não façam isso. Upar uma montaria branca para a versão verde. Para a versão verde é só 10. Da verde. Da verde para azul 50. Até aí você já perdeu 60 tokens de graça. Porque você pode ir na lojinha do leilão. E comprar uma montaria baratinha. 20k. 25k. Uma montaria azul. Não vale a pena. Agora da azul para a roxa. Pessoal. Estou gravando esse áudio aqui. Depois da gravação do vídeo. Durante a edição. Para avisar vocês. Prestarem atenção. Na hora de fazer esses upgrades. Porque do azul para a roxa. Por exemplo. Ele provavelmente vai ter aquele status genérico. Aquele Equipe Power. E Combate Power genérico. Gastar tokens com esse tipo de montaria. Não vale tanto a pena. É melhor você pegar uma montaria roxa. Que já tem status de Power. Que é um status que você vai usar provavelmente. Ou um status de HP. Se você for tanque. E você dá upgrade nessa montaria especificamente. Beleza? É isso. A montaria de HP já passou de 50.000. 67%. A de HP já passou. Um pouquinho de nada. De 50.000. 5.100. Não é por nada não. Mas essa montaria. Ela tem cara de montaria. No mínimo roxa ou lendária. Essa aqui tem cara de montaria lendária. Poderia ser. Cobrando até mais com o ícone dela. Mítica. Talvez. Vamos lá. Essa é a décima montaria mítica. E com isso fechamos 100%. Vamos ver como é que ficou os status. 15%. Como eu tinha imaginado. Da passiva do combate power do Swarm. E as outras skills. Que eram 10. Comade power. Foi para 15. Na versão mítica. Então você não só precisa ter. A versão mítica. Essa montaria de power. Mas também 100% de booster. Para conseguir o máximo potencial. Dessas montarias todas. Elas ficaram agora redondinhas. A de HP. Foi para 60 mil. Achei pouco o aumento. Era para ser 70 ou 75. Concordam comigo. 10 mil de uma montaria de 50. Não é proporcional. Se montarias de power de 5 mil. No épico. No lendário vai para 10. E no mítico vai para 15. Por proporção. Essa skill aqui de HP. Deveria ir para 75. Mas 70 já estava aceitável. Aumentaram só 10. Não é muito legal. O rating. É 5.600. Todas as montarias. Que foram upadas para o mítico. Elas ficaram com esse rating. As outras aumentaram o seu rating. Um pouco. Mas não fica alto. Como você upando a própria montaria. Assim como os status normais. Tanto o status base. Como o rating. Aumenta. Quando você aumenta. A raridade da montaria. Aqui ficou claro. Bom. Deixa eu tentar ver agora. Deixa eu ver outros combates power. Olha. Foi para mil. De magnitude. Mil de magnitude. É uma daily. Né gente. Mas nem se compara com o apelo. Que é essa montaria do suarro. O T-rex foi para 15%. Mil de magnitude. Em área. Isso aqui é legal. Tá. Ninguém vai usar. Mas é legal. Tipo. Interessante no mínimo. O Tencer ficou bem interessante. Porque eles mudaram o Tencer. É. Um pouco. Né assim. Eles mudaram toda a estrutura. De como as skills se mostram. Na descrição. Ficou bem mais claro. Do que como eles colocam. Como tinha a descrição antes. Né. Agora ficou bem divididinho. A duração de cada efeito. O que os efeitos fazem exatamente. Individualmente. Aqui a gente tem. Um aumento de 15%. É bem complicado você usar o Tencer. Porque você tem os mesmos 15% de bônus. Aqui na. No suarro. E você ainda vai aumentar o bônus. Que. O dano que o inimigo vai receber de todo mundo. Além de reduzir o dano que ele vai causar. O combate power do Tencer. É 10% do que. Do que o suarro faz. É triste. Mas é verdade. Então a gente viu que precisa ter. Para um melhor desempenho. Ter o máximo de montarias míticas possíveis. Isso vai aumentar o combate power. Vai aumentar o equipe power. Montaria não tem mais nada a ver com o sistema de move speed. Não sei se vocês prestaram atenção. Se já viram como é que entrou. Esses dois status de move speed aqui. Essas duas skills de move speed. Esses movimentos que antes era movimento raro. Movimento épico. Movimento lendário. E todo mundo gostaria que tivesse vindo movimento mítico. Para quem não está por dentro. Eles chegaram a falar no fórum. Que não tinha como fazer isso. Eles pensaram em fazer. Mas não deu para fazer. Por conta de problemas de engine gráfica. E questão de console e PC. Um monte de baboseira lá que eles falaram. Eles resolveram fazer isso. Para desvincular parte do move speed. Das montarias. Então agora independente. Da sua montaria. Você vai ter o move speed. De trote e o de galope. Que são de 50. E o de 140%. E a gente tem agora. Eu gostei que eles mudaram o visual aqui. Deixaram o negocinho cinza. Ficou legal para diferenciar. Que aqui não tem nada a ver com o status. É só visual. Eu gostei. E a gente tem agora aqui as coleiras. A gente viu direito como as skills funcionam. O boost é de 100%. Nós alcançamos aqui. Agora as coleiras. Eu não vou ter nenhuma coleira para testar. Quer dizer. Eu até tenho. Eu poderia fazer a cópia do meu personagem. Que está com a coleira. Que eu peguei a coleira de Outgoing. Que eles colocaram finalmente outra fonte de Outgoing Healing. Para os healers. Só que eu não teria os reagentes para refinar. As coleiras vão precisar de reagentes específicos para refinar. Então mesmo que eu queira mostrar para vocês o sistema. Coleiras de Upgrade. Não vai ter como especificamente. Vou botar um print aí na edição. Para vocês verem como se comporta a parte de Upgrade dessas coleiras. Mas o que é que eu posso falar de antemão do sistema de coleiras? Ou de colares? Coleira mesmo. Não é colar não. É coleira. O que eu posso dizer é que eles vão ter as raridades específicas. Então eu acho que ela deve iniciar no verde. E vai até o mítico. Você não pode equipar coleiras de raridade mais alta do que a montaria. Então se você tem uma montaria lendária e uma coleira mítica. Não adianta. Você não consegue colocar uma coleira mítica em uma montaria lendária. Você consegue fazer o contrário. Você pode pegar se você tem uma montaria lendária. Colocar qualquer raridade abaixo de lendária. Nessa montaria. Eu estou aqui com montarias míticas. Então eu posso equipar tanto coleiras míticas como inferiores. Mas se eu tiver aqui full montaria épica por exemplo. Então eu só vou poder colocar coleiras até no máximo épicas. Se eu tiver coleiras raras lendárias ou míticas. Eu vou ter que upar a montaria para poder equipar essa coleira. Ela fica com um X de inativo. E essas coleiras elas tem vários tipos. No pack de presente que eles deram. Que deram hoje. Eles deram alguns tokens de upgrade. Também pedras para refinar coleira. E também uma coleira a sua escolha. Você vai poder escolher a coleira. Aí tem coleira de alt-gun healer. Coleira de dama em art-wheel. Coleira de dama em encontro. Coleira de ganho de AP. De ganho de stamina. Income healing. De move speed. De porcentagem de AD ganho. Até porcentagem de AD eles colocaram. Mas é AD bruto. Então nem se empolguem muito. Então tem vários tipos de coleiras. Eles disseram que essas coleiras vão poder ser farmadas em BGs. Assim como as pedras de refiná-las. Então digamos que as coleiras vão ficar por parte farmável. De forma mais fácil. Creio eu. Um pouco mais fácil. Só que o upgrade nessas coleiras não é tão simples. Pelo que eu vi. Pede bastante coisa. E as montarias elas vão ficar mais na parte de Zen. Então se você consegue sim. Se você tiver sorte. Pegar uma montaria mítica. Na chave diária do VIP. Ou farmando AD e comprando no próprio leilão. Você encontra. Mas a forma mais fácil de você conseguir essas montarias. Seria pegando o Zen. Convertendo para AD. Para poder comprar no leilão. Ou então investindo em chaves. E tentando assort. O que eu não recomendo. Que investam em chaves. Eu não acho legal investir em chaves de lockbox. Porém eles aumentaram a taxa de drop de lockbox. Eles abriam algumas caixas. Para ver como é que está mais ou menos a taxa de drop. E é isso. Esse é todo o sistema. Todas as alterações que tiveram no sistema de montaria. Eu vou gravar um vídeo. Upando uma montaria. Dando um upgrade da montaria do tutorial. Até o mítico. Para a gente observar como se comporta. Os status dessa montaria do tutorial. Essas montarias de níveis inferiores. No caso. Mas eu creio que não vai ter nenhuma grande vantagem. Digamos assim. Em você refinar uma montaria de qualidade muito baixa para um mítico. Acho que pelo menos você deve pegar uma montaria épica de power. Se você quiser. Ou de HP. E upar essa montaria específica. Porque assim você vai estar aumentando o seu bônus de power. Ou o bônus de HP. Por exemplo. Se for isso que você estiver precisando para a sua build. Mas uma montaria de nível inferior. Creio que você não vai conseguir grandes status com ela. Se você pegar uma montaria branca ou verde. E upar até o máximo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pessoal. Deixa o like aí. Faça os comentários que vocês acharem pertinentes. O que vocês acharam do sistema. Se vocês trocariam alguma coisa no sistema. Do jeito que ele está funcionando atualmente. Deixem tudo aí no comentário. Que a gente vai trocando uma ideia. Beleza? Valeu. Falou. Até a próxima.